Seja bem-vindos a mais um vídeo com uma notícia nada boa da empresa Aviação Novo Horizonte. Essa notícia estou tirando do site revistadoônibus.com e da notícia fala o seguinte. Ônibus da Novo Horizonte quebra na BR-349 em Correntina. O ônibus da Aviação Novo Horizonte de Prefixo 525-611 que saiu da cidade de Goiânia na noite de domingo dia 3 apresentou um problema mecânico na manhã desta segunda-feira, hoje dia 4 de setembro, na BR-349 na cidade de Correntina no oeste da Bahia. Um mecânico acabou acionado ao local para solucionar o problema do ônibus que não saiu do local, como afirma alguns passageiros. E de acordo com os clientes da Novo Horizonte, quase 5 horas o coletivo se encontra quebrado, como informa a Folha do Vale. A Aviação Novo Horizonte ainda não se manifestou sobre as reclamações dos clientes. Infelizmente, mais uma notícia da Aviação Novo Horizonte de ônibus que estão quebrando. Já vi várias notícias de ônibus da Aviação Novo Horizonte quebrando pelo caminho. Infelizmente, isso fora os vários acidentes que estão acontecendo com o ônibus desta empresa. Aí eu pergunto, o que será que acontece com a Aviação Novo Horizonte? Acho que eu já havia falado em algum vídeo que eu acho que é falta de manutenção e de cuidado dos ônibus desta empresa. Aí quem paga é os clientes, os passageiros que precisam de um ônibus para poder viajar de um local para o outro. E aí, o que vocês acham? Deixem a sua opinião aqui embaixo no campo dos comentários. Gostaram do vídeo? Então deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe o seu comentário. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.